E a gente vai agora para Itajaí. A partir do ano que vem, atenção, a Prefeitura vai acabar com o ensino integral para as crianças de 4 anos. As creches para essa idade vão atender apenas em período parcial, ou seja, em meio turno. Os pais que trabalham o dia todo já procuram alternativas. Marcelo foi pego de surpresa com a notícia. A filha de 4 anos estuda nesta creche em Itajaí. Ela passa o dia aqui enquanto os pais trabalham. Entrei em contato com a direção da creche que, pelo que eu observei, já tinha ciência dessa situação. Não foi repassado amplamente para os pais. Mas a partir do ano que vem, a pequena Laura só vai poder estudar em meio turno. Isso porque a Prefeitura de Itajaí vai extinguir o período integral em todas as 65 creches da cidade para crianças de 4 anos que estão no Jardim 2. Para continuar trabalhando, Marcelo vai precisar tirar a filha da rede pública de ensino. Infelizmente, eu vou ter que procurar uma escola particular, mas nem todos os pais têm essa condição. Com a mudança, vão ser criadas mais de 3.200 novas vagas no ensino infantil em Itajaí. A Secretaria Municipal de Educação acredita que essa seja uma alternativa para quem espera por uma vaga nas creches da cidade. Hoje, só em Itajaí, mais de 3.800 crianças, metade delas de 0 a 3 anos, estão esperando por uma vaga na fila única. Com o ensino parcial, mais de 1.800 crianças de 4 anos vão poder ser matriculadas no ano que vem. Em 2019, a mudança começa a valer para crianças de 0 a 3 anos. Além das novas vagas, a mudança servirá para que o município se adeque à legislação da educação infantil. O objetivo principal é adequarmos o atendimento ao que prega a legislação para a educação infantil. É importante ressaltar também que nós somos, na ANFRE, o único município que ainda não atende essa idade de 4 anos em período parcial. Esse ano, o município comprou 228 vagas na rede particular para ajudar a diminuir a fila de espera. Para 2018, além das vagas em escolas privadas, a ideia é inaugurar mais 3 creches. Mas a secretaria também vai estudar os casos especiais em que a criança precise ficar em período integral na creche. Esse processo vai ser feito durante a rematrícula do aluno no ensino infantil. O pai que, porventura, necessitar de atendimento integral, no ato da rematrícula, ele vai ter a possibilidade de preencher um formulário com algumas orientações ali por determinação da Secretaria de Educação. Ele preenche esse formulário e esse formulário vai ser encaminhado para uma comissão que vai analisar caso a caso para que a gente possa estar oferecendo esse atendimento integral. Nossa equipe visitou o creche de Itajaí para conversar com os professores sobre a mudança. Mas a Secretaria Municipal de Educação não autorizou gravar com os profissionais. A rematrícula no ensino infantil segue até sexta-feira.